Ele pediu para comentar sobre a doutora Blanche e seus mentores. Doutor Neto, sempre com as suas perguntas maravilhosas. Primeiro, tudo bem Neto? Muito prazer. Brigadão. A Blanche é uma amiga também lá da IOMT. Ela, quando faleceu o Hal Higgins, ela herdou todo o estudo e todo o trabalho dele. O Hal Higgins, juntamente com o Faisol e entre outros dentistas do mundo inteiro, principalmente os americanos, eles montaram a IAOMT, a International Academy of All Medicine Toxicology. Eles têm um trabalho maravilhoso nessa parte de detox, também de meridianos. E estão trabalhando desde 1986. Então, para quem diz que não tem comprovação científica, que está, talvez, procurando uma forma errada, como eu também fiz. Legenda por Sônia Ruberti Lzym Lheia, está lá. Lheia, está lá.